A missa já aconteceu aqui duas vezes, o ano passado aconteceu com a presença do prefeito, a primeira dama, tudo foi muito importante. A missa da saúde é realizada todo mês na Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro da Volta Redonda, uma iniciativa da entidade Amigos na Luta contra o Câncer. Terceira e quarta-feira do mês aqui na Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro da Volta Redonda, a gente vem rezar com os doentes, vem agradecer, vem dar testemunho, então todo mundo pode participar da missa. Também fazendo parte da programação da campanha Outubro Rosa, a igreja loutou de fiéis e ficou toda colorida de rosa. Nós hoje fomos convidados pela ANLUC para participar dessa missa, que já é o segundo ano que participamos, e sempre com a intenção realmente de passar o verdadeiro sentido da campanha Outubro Rosa, o verdadeiro sentido dessa união ANLUC com a Secretaria da Mulher, que a gente tem passado, que a gente está conquistando, a gente está fazendo as coisas acontecerem, o município está realmente abraçando. Dona Terezinha é paciente da ANLUC, vem lutando contra o câncer de mama há mais de dois anos. Ela fala da importância da missa e do acolhimento que teve num momento tão difícil. Estou bem melhor, graças a Deus. Quando eu comecei a sentir mal, muito mal mesmo, a cabeça caiu, nasceu de novo. Aí eu estou forte, sempre forte, graças a Deus. Com fé que eu vou ficar boa, já estou boa, já estou curada. Para Jesus, já estou curada. Domicília também teve que enfrentar o câncer, mas da sua mãe. Apesar de toda a dor, o importante foi o diagnóstico no início. Eu me sinto muito vitoriosa, porque tenho a minha mãe que venceu o câncer, eu posso dizer que venceu, que há 20 anos que ela teve, e hoje ela está curada, firme e forte. Então, o recado que eu tenho para dar para as outras mulheres, que se cuidem, que é muito importante. Hoje a minha mãe venceu o câncer, porque ela descobriu cedo.